E é pela fé que nós conquistamos. Então nós sabemos que o texto aqui nos retrata um momento difícil a qual a nossa irmã que nos antecedeu falou algo aqui que Jesus vai para o deserto e ele vai porque ele fica sabendo que João Batista, o perdoador, havia morrido. Herodes mandou tecolar João na cadeia porque João disse que não era lícito Herodes casar com a mulher de seu irmão. E após isso ele disse para a filha da sua mulher dançar na presença dele porque se ela dançasse ele daria até a detalhe do reino a ela. E ela inclusive pela mãe, a mãe mandou ela pedir a Herodes a cabeça de João na bandeja. E então após ela dançar, Herodes manda tecolar João. João aparece agora com um corpo fora da cabeça, separado. João foi aquele que foi o pergursor, que preparou a vida do Senhor Jesus. A qual ele mesmo diz que não era digno de exaltar as alparcas de seus peças. João, ele pregava no deserto. A igreja de João se iniciou no deserto. Porque no meio da cidade do povo não havia espaço para Deus agir e trabalhar. Para Deus fazer o que ele queria. Então ele desloca João para o deserto. João começa a pregar no deserto. Iniciar a igreja e o negócio foi tão bom, foi crescendo tanto, que os fariseus resolveu dar uma olhada na igreja de João. O que estava acontecendo? E quando eles chegaram, João deu uma mensagem para eles muito boa. Diz para eles, raça e vibra. Quem nos ensinou a fugir da ira toda? Produzido ou desfrutido de arrependimento. A mensagem do João era bem direta e bem verdadeira. Era uma mensagem que para muitos, que era religiosa, muito dura, difícil de se ouvir. Se João pregasse aquilo, eu acredito que ficaria de três a quatro pessoas talvez. Porque é uma mensagem verdadeira, o que ninguém quer ouvir, mas que precisa ouvir. Todos que moram. Mas eu congregaria na igreja de João de sossegada, tanto de bom. Eu sinto a pena da igreja de João por um motivo. Por três motivos. O primeiro motivo é que Jesus congrega lá. Na igreja de João, Jesus congrega lá. Quando João está pregando, batizando o deserto, quem aparece para ser batizado por João? O próprio Cristo. E João disse, eu optei de ser batizado por ti e você veio para ser batizado, para mim te batizar. Jesus disse, João, é necessário que cumpra toda a justiça. Então, Jesus congrega na igreja de João. Se Jesus congrega, eu estou dentro. A segunda coisa que vai se pregar na igreja de João, é que na igreja de João ainda tem batismo com o Espírito Santo. Após os homens se batizar Jesus, a Bíblia disse que desceu de uma forma como o porta de uma pomba sobre ele. E ele foi batizado com o Espírito Santo. Na igreja de João, ainda tem batismo com o Espírito Santo. O povo ainda chora, ainda sente verdadeiramente a presença de Jesus Cristo. E a terceira e última coisa é que Deus fala na igreja de João. Depois de Jesus ser batizado das águas, depois de ser batizado pelo Espírito Santo, diz que veio uma voz do céu que disse, Esse é o meu filho amado que ele comprava. Só a ele ouviu. Aí a igreja de João é perfeita. Ela só fala a verdade. Ela tem batismo com o Espírito Santo. Jesus congrega lá e lá Deus fala verdadeiramente. Eu creio que Deus está aqui e eu tenho que digam a igreja de Deus. Quando João morre, Jesus sai do deserto. Ele fica sabendo da história que João havia morrido. Jesus sai do deserto. E quando ele se depara no deserto, ele vê 5 mil homens na frente negra. Além de homens, havia mulheres e crianças. Segundo dizem que tinha 15 mil pessoas no deserto com Jesus e seus discípulos. Ali ia ser o maior culto, um dos maiores cultos que o ser humano podia ver. Deus e Jesus ia preparar um culto que ia ficar marcado na vida de quem estivesse presente. A ponto de ninguém esquecer mais aquele culto. Jesus vai preparar o culto. Mas quando Jesus olha para a multidão, a vida diz que ele olha com o olhar de íntima compaixão. O que quer dizer isso? Ele se coloca na situação de cada um ali no presente. Ele começa a ver a situação de cada um. O movimento de cada um. A necessidade de cada um. Ele começa a esquadriar todos os corações no ambiente que é isso que ele faz. Porque Deus olha o coração. Não adianta não querer aqui falar das irmãs de Sayora, que é uma mesa. E eu acho bonito isso. Mas nós sabemos que, saiba, dona, coque. Isso aí não quer dizer que você é crente de verdade. Que você tem intimidade com Deus. Porque ele diz para saber, eu não olho a aparência. Eu não olho a vestimenta. Eu olho o coração. Não querendo que a vontade das irmãs de Sayora. Não querendo julgar, porque eu sei que isso faz parte e é bonito. Mas existem muitas irmãs de Irmãs Sá, presente, que usam Sayora. Não se afocam, mas é só o sangue. Já existem outras que usam a roupa normal. E elas são fiéis a Deus. São de repente os corpos. Então Jesus começa a espadrear o ambiente. Ele olha para o coração. O que tem no coração? As intenções do coração. Tem no ambiente para a obra de Deus. Ele começa a espadrear, ver a situação de todo mundo. Ele começa a ver. E a primeira coisa que Jesus faz naquele ambiente. É começar a curar todos que estavam presentes. Jesus olha. E a primeira coisa que ele faz para começar o culto. Ele começa a andar e a curar todo mundo. Por quê? Porque é impossível estar na presença de Jesus e a igreja está doente. É impossível você estar diante de Cristo e a igreja está em vivo. O que é isso? É pessoas que estão doentes, tanto fisicamente como psicologicamente. Pessoas que não mudaram o seu comportamento ainda. Elas estão 2 anos, 10 anos, 15 anos na igreja, na presença de Cristo. Mas a atitude delas são a mesma. Elas são incrédulas. Elas são um bom testemunho. Elas não fazem nada enquanto a obra é o crescimento. Elas não se alegam de vir a obra crescer. Elas não querem ver a obra crescer. Elas não querem ver a obra cantar. Elas não têm prazer quando o alma cita a Jesus. Elas estão enfermas na presença de Jesus. E a primeira coisa que Ele quer fazer é curar as pessoas. Pra quê? Pra que entrem nesse padrão que é de Deus, dos mandamentos, entendam que é ser crente e sirva ele com alegria. Faça cada vez o melhor pra Deus, porque Tu sempre vai fazer o melhor pra mim e pra você. Jesus a dizer, tá na hora de curar o século XXI. Essa igreja não vai ser doente. Ela vai ser curada, ela vai ser salada. Pelo poder que há no nome de Jesus Cristo nessa noite. Quem veio pra ser curado, diga agora. Porque existem pessoas que ainda estão enfermas. Existem pessoas que ainda estão doente. Só elas é profeta. Só elas pregam. Só elas têm visão de Deus. Deus só usa elas. Ou então, quando o pastor prepara alguma coisa e para o crescimento da obra, ela já quer indagar. Pra que isso? Pra que fazer isso? Isso aí não vai nos dar em nada. Não adianta fazer nada. Ela é tudo, sempre encontra tudo aquilo que é em prol da obra de Deus. São pessoas que estão aqui, mas aí estão doentes. Estão de forma. Elas precisam ser curada. A mente delas precisa ser aberta. Elas precisam ter sabedoria e entendimento pra entender o que é isso aqui. O que é que é ser que é esse Deus. Jesus quer curar essa igreja. Essa igreja não é a que ela está aqui. Não foi falado. Essa igreja não é a que ela está aqui. A igreja não é a que ela está aqui. Essa igreja não é a que ela está aqui. Não é a que ela está aqui. Eles estão aqui. as pessoas para preparar um grande milagre para receber as pessoas um grande milagre precisa estar preparado, por quê? porque quem está aqui não pode puxar em dois pensamentos quem está aqui tem que saber que quem está aqui é Ele, Jesus Cristo e Nazaré ainda que tenha outros pecadores limitados mas quem comanda isso aqui é Cristo quem faz a humanidade tem o Espírito Santo e quando nós entendemos isso Jesus começa a preparar um milagre salva mais pro perfeição fofoca não teve isso, a culpa piorou quando for a boa, com a boa, com o sal a desfazer no fogo não vai prosperar, por quê? toda a ferramenta preparada contra ti não prosperará e toda a língua que se levantar em juízo Deus acondenará, por quê? Ele está aqui hoje, Ele está aqui Ele tem que te visitar hoje Ele tem que se colocar com você hoje, vem dizer vem lá, vem lá, chega na tua vida vem lá, chega na tua vida é Deus, é Deus é Deus é Deus ele tem que levar a Deus Ele é tremendo ele prepara o ambiente mas primeiro ele prepara as pessoas para depois preparar o ambiente é Deus primeiro ele prepara as pessoas que estão para depois preparar o ambiente quando ele prepara as pessoas agora ele vai preparar o ambiente quando as pessoas estão preparadas aí ele prepara o ambiente para ele agir porque não adianta se as pessoas não estiverem preparadas ele não vai preparar o ambiente também para fazer nada como isso diz o que vai João capítulo 7 ele vai recontar para ele uma festa a Bíblia diz que ele vai ocultadamente ele não se manifesta ele chega na festa ele olha quem está na festa os tipos de pessoa e eu acredito que ele pensa que não ia dar para mim não eu vou embora e a Bíblia diz que ele volta para trás sem se manifestar por quê? porque o ambiente não era para ele estar não dava para ele preparar as pessoas que estavam no ambiente e nem prepararam o ambiente então ele vai embora mas aqui ele prepara as pessoas esse povo que estava para a fé de Jesus era o povo que se sofreu na época dos juros pesados de roubos dos impostos esse povo sofria muito e eles até para ele não ter que sacrificar tinha que pagar porque os anciões de lado dele o sacerdote ficou brava e para eles sacrificarem eles tinham que fazer em prece com a idiota e quando não pagava duas coisas danciam ou morriam na prisão ou morria como escravo não tinha que pagar esse povo é o povo que sofreu no dia da época castigado quando eles viam Cristo as maravilhas dele eles começaram a seguir Jesus aonde Jesus eles estavam independente do lugar eles não queriam saber qual é o lugar eles queriam saber onde Jesus estava se Jesus estivesse eles estavam indo na casa mesmo e quando eles chegam e Jesus olha o cenário o discípulo que estava com Cristo falou para Jesus mestre despede a multidão mandem-se povo e compram comida por aí porque o dia está ficando e aqui não tem comida aqui não vai acontecer nada vai acontecer é guerra aqui esse povo vai ser de pontos vazios esse povo vai sair frustrado esse povo vai sair do jeito que chegou Jesus disse não não é mista que eles vão dar a eles de comer Jesus é maior dos discípulos só que como os discípulos vão dar alguma coisa para eles comer para o povo se eles não tinham só vão oferecer alguma coisa para alguém quem tem se não tem não dá para oferecer tem que recuar tem que ver que não tem condições de fazer só oferece quem tem quem tem pode oferecer Jesus disse daí a eles de comer eles não tinham nada para dar mas de repente apareceu cinco pães e dois peixes cinco pães e dois peixes apareceu do nada demorou para esses pães esses peixes aparecerem demorou para se apresentar esses pães e esses peixes por quê? eu imagino que o dono dos pães e dos peixes estava pensando matando a cabeça dele eu vou dar o que é meu para esse povo aí eu vou dar o que é meu para essa multidão nem conheço nunca vi deve ter ladrão aí deve ter fofoqueiro matando o meu eu vou dar o que é meu para esse povo eu vou dar nada ele ia retrair ele não queria oferecer o que ele tinha por quê? porque ele estava com medo de perder o olho para quem estava presente e aí que é o mal de quem tem por recebe por causa disso porque em vez dele dar e a Bíblia categórica dizia que é melhor dar do que receber se ele soubesse ele já tinha dado no começo mas ele retraiu mas quando apareceu Jesus pegou a vinda mão e o que era cinco pães de dois peixes começou a acontecer algo extraordinário que ninguém nunca tinha visto e o que é esse pão? é que tudo que você traz depois da mão de Jesus nada se perde Deus ele vai acrescentar cinco vezes mais cada vez na tua vida meu filho você trabalha porque é Deus para crescer na tua vida você tem saúde porque é Deus crescendo na tua vida a tua vida vai tudo bem porque Deus está acrescentando a tarde você vai refrair que é de Deus a Deus que é de Deus meu filho está sendo que é de certa porque é Deus que é o melhor ainda na tua vida você tem que dar aqui vida pra não vir antes no que quer ele quer que é de nada diga agora, Deus diga agora, Deus óle 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 Apareceu Cinco pães E dois peixes Do nada Jesus pega aquilo na mão Os discípulos não podiam fazer nada Eles disseram O dia está final Ou seja, está acabando Não tem mais o que fazer Esse povo não vai receber nada Só que esqueceram que Jesus estava presente E ele disse Trazei-o aqui Dá na minha mão Quando traz os pães e os peixes A primeira coisa que ele faz É levantar para o céu Ele apresenta o Pai Ele dá graça Que graça pode dar quer dizer cheio Isso transbiterado quer dizer Graça quer dizer você se abaixar Se prostrar, se humilhar Jesus naquela hora Ele estava se prostrando Diante do Todo-Poderoso Está aqui que domina todas as coisas Diante de uma situação O próprio Cristo Ele se curva diante do Pai E tem gente que ia receber Sem fazer nada diante do Pai Ele quer receber e acabou Se ele pudesse colocar um repopo Na cabeça de Deus Na parede de herói e acabou Tem pessoas que não querem se curvar Não querem reconhecer a grandeza dele A excelência dele Mas tudo o que Jesus ia fazer Ele ia orar ao Pai Se tivesse que se prostrar, se humilhar Ele fazia sem problema Não ser Cristo Então ele dá graça a Deus Ele ali prepara o ambiente Manda todo mundo sentar Agora ele pega o discípulo Ele joga o discípulo Ele pega os pães e os peixes Ele corta o pão, dá o discípulo E o discípulo reta na multidão Ele corta o pão, dá o discípulo E o discípulo reta na multidão Quanto mais ele cortava o pão E fez o pão de que brilho O pão crescia Como isso, irmão? É a soberana do nosso Deus Ele cortava o pão E fez o pão acabar a multidão E ele ia dar os discípulos E os discípulos a multidão O que Jesus queria mostrar aí? Ei, nesse ambiente aqui Eu estou presente Tudo o que acontece na vida Eu tenho domínio e controle De todas as coisas Eu entrego aos discípulos E os discípulos entregam a você Meu filho, Deus fazê-lo Deus entrega o canal Ao todo, ao líder Deus entrega o profeta E o profeta entrega a multidão E aí tem gente que se engana Eu vou receber desse homem nada Esse homem não tem nada pra mim Aí não vai acontecer nada Tá enganado quem pensa nisso Porque ele é o canal Deus está dando a mão dele E ele vai dar pra você Deus tem princípulos Espeitam meu filho Mas eu recebo minário Eu já falei Pensar que eu não tenho Eu não preciso respeitar o homem Eu não preciso sofrer ele Não preciso estar debaixo da autoridade dele Só que você não está recebendo de Deus Porque Deus coloca na mão dele Jesus podia fazer o milagre E sair entregando a multidão Mas ele não entregou Ali a minha discípulo Então ele entrega a mão do discípulo E o discípulo entrega a multidão Deus ele respeita o princípio Deus ele respeita os teus Então não precisa saber que trabalhando Deus diz Eu posso dar Mas eu estou na mão dos meus Através dos meus eu vou entregar O que eu quero receber Eu vou entregar E eu sou eu O que eu quero receber Eu sou eu Ele respeita a princípio Ele estava dizendo Ei Aqui quem faz foi O discípulo vai entregar Só que está abrindo as minhas mãos Aqui quem faz foi Ele você está recebendo Só que ele está abrindo Que é o padrão sou eu Você hoje tem Mas quem te deu pra você ter hoje foi eu Eu te capacitei Você estudou Você foi atrás Você tem o seu diploma É que você está hoje Mas foi ele que deu Foi ele que preparou É ele que permite É ele que faz É ele que entrega Você está aqui hoje Por quê? Porque ele te livrou no caminho Ele te trouxe aqui em paz Sante de nossa Por quê? Ele está aqui com os concordores Ele tem o domínio de todas as coisas Você não morreu ainda Por quê? Porque ela pode morrer demais Deus disse Eu vou fechar a sepultura Aqui no satanás Eu ainda tenho um projeto Eu ainda tenho coisa da vida dela Eu ainda tenho coisa da vida dela Não vai ainda Deus Glória a Deus Aleluia Aleluia Todo deserto sem Jesus Ele vai continuar sem deserto Mas com Jesus Já não é mais deserto É valencial de águas Via pastos Esferdeixantes Isaque semeou em Gerardo Onde não nascia nada Ninguém plantava Mas Isaque plantava Ele colhia 100 por 1 Era um lugar que é sério Sem fertilidade nenhuma Mas Isaque plantava Nascia 100 por 1 Era uma louca Os filisteiros assim os egípcios Olhavam e diziam esse cara é louco Como é que pode Nessa terra ninguém está lá Ninguém habita lá porque não nasce nada Essa terra é sério Como esse louco velho da velha Mas quando começou a nascer Houve eu acredito Um comentário terrível na terra Você não sabe quem está prosperando Quem? Isaque Aonde em Gerardo? Em Gerardo? Não não é possível Ninguém planta Lá não mora ninguém É em Gerardo Não tem quem esse cara tem Ele tem Jesus Cristo A vida dele Ele serve um Deus Ele é impotente Ele é presente Ele tem um domingo E todas as coisas Ah! Ele está dizendo É o filme que vai acontecer na tua vida 2.15 Você vai entender um ano espetacular Ele vai entregar o que ela Que é a tua vida ei hoje tinha nada, só droga e coisa ruim deserto vazio, ninguém queria estar ao meu lado, depois de Jesus meu Deus do céu quando Jesus chegou nesse deserto ele pregiu, multiplicou hoje eu estou em lugares que encontrou isso que não vai pessoas que talvez não vão chegar porque ele transformou o deserto em manancial aqui era deserto, era só um pensamento ruim, só imaginava coisa ruim só fazia coisa ruim hoje meu Deus do céu como diz o ditado, é uma moça na presença dele, porque ele transforma, pode ser o que for, pode ser mal, pode ser ruim, pode ter um coração de pedra mas chegou o dia dele, ele entrou acabou meu filho, é coração de carne agora é beleza, agora tem sentimento agora conhece a verdade ele transforma, ele multiplica o que não se deu, ele faz a glória do homem dele, então receba a glória dele hoje sinta a glória Jesus está dizendo, eu cheguei, eu cheguei eu vim curar, eu vim curar eu vim curar hoje eu vim curar a alma hoje, eu vim curar as feridas hoje eu vim curar hoje, porque eu tenho algo tremendo pra fazer é algo tremendo, é algo assustador que eu vou fazer o que eu tenho pra entregar é algo extraordinário eu vim começar a curar nessa noite eu vim curar, eu vim curar as feridas ele pega bate os prães e os peixes agora a primeira coisa que Jesus fala depois de curar que ele pega, ele manda todo mundo sentar é uma grupo de cem havia muita gente ali 15 mil pessoas era gente demais Jesus, ele queria ter uma visão ampla do ambiente porque ele não queria nem quem sai daquele ambiente sem receber ele não queria ver alguns receber e outros não ele queria que todos recebessem ah, mas eu prego, eu ganho aula não tem problema, você pode pregar me ar, vinte mil aula mas o outro não vai receber ah, mas eu canto o novo, eu me preparo eu olho, não tem problema mas eu tenho um canto também pra receber todos os homens ele tem uma visão ampla do ambiente então ele manda todo mundo sentar porque ele põe o ódio no ambiente porque ele deu seu trabalho na cruça e a ordem que eu digo era as quatro paredes da igreja não é quatro paredes não é sala da igreja, somos nós nós temos que ter ódio em nossa vida pra Deus agir na nossa vida precisa de ordem tem pessoas que ela vem tão desordenadamente tão bagunçada que às vezes Deus precisa perguntar pra ela como Jesus fez com o céu e a parte de Deus quando ele se depara com o céu e ele diz o que é isso que eu te faço? parece ser uma pergunta perdoa de dentro ué, o céu quer dele, é cego mas o céu tinha tanto trauma tanto problema que Jesus disse, vou perguntar pra ele por onde ele quer comer esse milagre tem que haver um princípio comer esse milagre tem gente que vê que Senhor, eu quero carro, eu quero uma casa eu quero marido, eu quero filho eu quero rapaz também eu quero casa na praia eu quero sítio, eu quero chá eu quero empresa Deus sabe, meu Deus do céu quando eu conversar tanta coisa tá tudo empolado, o senhor é o narco aí ele faz uma pergunta o que é isso que eu te faço? quando eu conversar qual é o principal fato que você quer na minha vida? o que é mais importante hoje pra você? é Deus quando eu explico a presença dele o principal que eu queria é que a alegria da minha situação isso é cheio com o Espírito Santo isso é o principal foi o que David disse Senhor, o Salmo 51 pode ir à minha coroa meu rei, minhas mulheres meu dinheiro, minha avó arranca tudo se eu quiser só não tire a presença do teu Espírito eu quero nascer fora da tua presença com a vitalidade da alegria da tua situação o maior bem maior do Senhor o maior é a presença do Espírito Santo o maior bem que o ser humano pode receber da paz de Deus é a presença do Espírito Santo e a salvação da vida eterna Deus, Deus, meu filho, se alega porque teu nome está escrito no livro da vida seja cheio do Espírito Santo porque as demais coisas tem a luz que vai crescer na tua vida o que é ser cheio do Espírito Santo diga a glória a Deus diga a glória a Deus a glória a Ele vai a glória a glória a Deus a glória a Deus a glória a Deus eu fiquei pensando tem que ter um mês tem que ter ódio tem que ter netas esse mês eu vou fazer uma campanha pra tal coisa o próximo mês é pra tal esse mês eu vou fazer isso o outro mês eu vou fazer aquilo eu tenho que ir embora minha casa e morre até a minha hora eu não posso ficar com a minha vida bagunçada diante dele por quê? porque você vai chegar em casa quando sair daqui e se você chegar lá chingando tudo falando um coisinho nele alguém vai dizer não, você veio você está vindo a outro você não estava lá com Jesus, o Deus você sabe ele está desse jeito qualquer coisa que acontece na tua casa você vai xingar tudo xingar todo mundo alguém vai dizer mas espera aí você não é crente? eu acho que alguém já ouviu isso eu já ouviu o que eu falo aqui serve primeiro pra que comece comigo e hoje é como você subiu qual é a primeira aqui depois vai aí pra baixo e eles falam que é só o que é o outro e eu acho que você já ouviu isso mas chegou da presença dele não é tão bom lá e está desse jeito o que é isso? pessoas doentes não foi curada ainda está na presença dele mas não foi curada não as atitudes dela tão muda ainda ela não tem os cruz do espírito ainda não consegue ter esse propósito e elas fazem isso e alguém que está lá está observando a vida dela a certitude dela pra depois estar aqui mas quando vê o inverso fala eu vou lá pra quê? ele está lá é pior do que eu que não estou? é uma mudança alguém está observando você alguém está observando seu espaço seu comportamento e não é quando você vai é quando você volta porque depois de um culto daquele as pessoas se enxergam em casa e quando o santos querido perguntar a amigos dizem aonde você estava? caralho estava no lugar mas não tem ilusão meu Deus do céu olha Deus mas onde é esse lugar? ah é o lugar deserto mas você está com essa alegria que veio para um lugar deserto é o lugar deserto mas o que que tira esse deserto? é Jesus então se a comida não tinha nada ele não tinha nada cinco pães e dois pães ainda é confio esse é o Jesus que eu sinto esse é o Jesus que eu amo esse é o Jesus que eu propago aonde eu passo ele faz vinagre ele ainda faz vinagre ele não morrou ele é o meu salido ele quer assinar o teu vinagre aqui hoje ele tem que levar a tua voz ele tem que agora Deus ele tem que levar a tua pôr e eu ouvi ela falar uma palavra nada onde ela mora o discípulo ia dizer essa irmã aqui não vai receber não fica brigando com o marido essa irmã vai receber não esse irmão aqui você não sabe o que ele falou pra mim há cinco anos atrás ele vai trazer quase quatro, cinco anos atrás o que ele fez submersão ele vai receber se Jesus não tivesse uma visão ampla os discípulos iam fazer acepção de pessoa coisa que Jesus não faz então Jesus estava observando olhando eles se entregaram o que Jesus estava dando porque estava vindo das mãos dele estava vindo das mãos de Cristo a raiva de quem tem de você que não gosta de você é por isso é o que você recebe das mãos dele o que você recebe das mãos dele e se fosse por alguém você não ia receber nada e ia fazer acepção do seu nome da sua vida mas Jesus está observando se os discípulos se assistem ele dizia opa não, não, não o que ela fez? estimou o palavrão não tem problema não vai receber ela está no ambiente não vai ser daqui não vai fazer não o que ele fez? ah, cinco anos atrás ele me chegou não tem problema ele fez cinco anos atrás ele vai receber que estava vindo Jesus é aqui da mão aqui ele está dançando o que ele quer eu tenho controle eu tenho controle de todas as coisas aqui não tem advogada aqui não tem juiz aqui não tem promotor aqui não tem artista aqui não tem famoso aqui tem peixe o assunto de Nazaré o ambiente do poder o rei da paz que na 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 a paz que na o rei da paz que na Agora imagina Alguém recebeu E uns recebeu um pedaço menor que o outro E alguém cutucando dizer Por que ele recebeu maior que ele recebeu menor Porque tem gente que não se botar dentro Porque ele tem Ele não se alega E ele ganha Ele está de volta Ele não está nem aqui o que ele recebeu Porque o dele é maior Eu gosto mais que ele Por que o dele é maior? Eu estou todo dia na igreja Tem pessoas que querem questionar O que Deus está fazendo Tem pessoas que querem Interrogar o que Deus está fazendo Ele quer ser júris Ele quer ser promotor Na presença de Deus Ele ainda quer mandar mesmo Deus fazer o ambiente Ele nunca se contenta com o que ele tem Ele fica bem Ele olha o que ele Ele está de olho com os outros Alguém está de olho Mas quem está fazendo é Deus Não adianta E não tem esse olho corno Veja Isso aí não tem você Você não vai ganhar o sangue de Jesus A inféria cai por externo Aleluia A maldição Que cai por externo O olho corno Que cai por terra hoje Porque o que Deus está te dando é teu Ele tem novinho Ele é seu Ele ainda não tem nada A terra do céu Ele ainda não tem nada Ele é doido Deus te dê em uma ordem Com princípios Deus Ele trabalha com ordem Com princípios Deus Ele respeita isso Aí eu te digo Tem muita gente que diz Ivan, aonde vai parar a situação da igreja hoje? Tantas coisas que aconteceram Nós estamos vendo tanta barbaridade na igreja estão usando a igreja hoje em dia está noiva e onde vai com isso? Deus respeita a princípio só que vai chegar o dia do julgamento vai chegar aquele grande que vai ser para a igreja, para o índio para o índio vai ser para todos naquele dia todos vão dobrar o joelho como é que pode fazer isso fazer aquilo e vamos hoje tantas coisas acontecendo Deus respeita a princípio Deus ainda respeita ainda só que quando Deus puxa a corda acabou a doença você lembra? Deus só esperou porque Deus respeita a princípio e Deus ainda espera um arrependimento no coração ainda Deus espera isso ainda quando Ele tem que não vai ter aí Ele puxa a corda mas Deus respeita a princípio mas eu e você e mediante a isso nós temos que pôr a nossa vida em ordem eu não quero dizer em ordem em mercados não é só isso não eu não quero dizer em ordem em todos os sentidos em todos os sentidos diante de Deus porque eu não vou ficar olhando para fulano que está fazendo errado a fulano está fazendo tudo certo está bem eu não quero nem saber de fulano eu vou orar com ele eu não quero saber de mim a minha vida de milho o que isso não faz para mim não interessa eu só nem que eu vai interceder por ele ah mas esse grão da fazenda não sei está bem está milionário eu não quero nem saber o problema é dele eu não quero saber a minha filha eu vou pensar minha pôr a dia inteiro eu tenho que me consertar Deus 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 vai acontecer algo tremendo a tua vida esse anel de coisa só essa mãe de Deus fazendo a tua salva ele é seu obrigado Deus vai multiplicar a tua história Deus vai multiplicar agora a tua vida Deus vai multiplicar o teu salário Deus vai multiplicar Deus vai multiplicar Deus maravilhoso e agora? vamos ficar no pé no abrigado vai 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 Ele é um Deus que ainda queira a perna. Ele é um Deus que se manifesta no meu Deus. Ele é um Deus que não deixa os seus enganados ainda. Ele é um filho, eu tô contigo, eu tô contigo. Não temas, não temas o caminho. Não temas o passar. Não temas quem está do lado. Creia que Ele é Senhor da tua vida. Ele está no meu nome da tua vida. Ele vai nascer. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Tem alguém aqui que não é homogélico? Para que você não é homogélico? Glória a Deus. Tem alguém que não é homogélico? Glória a Deus. Outro somente de coisa linda. Tem alguém aqui que se afastou do caminho? Tem alguém? Tem alguém que esta noite que se afastou do caminho daqui pra uma situação? Pode acontecer qualquer coisa. Só que Ele, Ele não quer que você fica. Tem alguém que se afastou. Os caminhos errou. Levanta sua mão. Quero chorar com você. Tem alguém que se afastou. Tem alguém que não é progério. Tem alguém que se afastou. Você não é progério. Glória a Deus. Eu acertei Jesus há nove anos atrás. Eu escutei o bolso. Dizia só ele. Hoje eu vejo o apóstolo que Deus me tirou. De trevas. Diabo levou o diabo à porta do inferno uma vez. Já tentou me matar duas vezes. Uma enforcada e uma envenenada. Não era o que eu estou bebendo não. Era a noite do livro. Ele veio com um esplê de vendedor e jogou na minha cara. Eu estava perdendo a respiração. E eu achei que era um amigo meu que estava dormindo na minha casa. Se eu não fosse crente, eu já fui comer estrelas para o menino. Acho que foi ele que fez. E crente em Diabo. Não estava no mundo não. Quando ele me levou para o inferno, ele não era crente não. Ele queria que eu entrasse. Mas a obra que Deus tinha na minha vida, Deus não perguntei para ele para o inferno. Porque se eu entro, eu não volto mais. E o Diabo mata a gente dormindo. Aí alguém diz, foi o inferno. Foi não. O Diabo matou. O Diabo mata pessoas no pintor. Isso é sério. Ele mata. Aí alguém diz, se ele morreu de infarto. Aí alguém morreu de ser o que? Se for claro. O Diabo matou. O Diabo me matou. O Diabo não vive. Ele tem que cumprir. Ele tem todo o poder. Ele tem que cumprir no meio do nosso Deus. Para as mãos do nosso Deus. Mas ele tem que cumprir. Tem alguém que não é crente bíblico. É a hora de você. Tem alguém? Tem alguém que se abastou. Bora a Deus. Muito sorpresa. Que maravilha. Muito salvo hoje.